Olá a todos, hoje vamos preparar o bife perfeito, tenro, suculento e com os sabores mais deliciosos. Para isso, vamos selecionar a função de suvido do forno com vapor da EG Steam Pro. Basicamente vamos cozinhar a vácuo no forno com esta função. Selecionamos a temperatura e automaticamente o ponto de cozedura e voilá! Fácil, rápido e saudável, que eu tenho a família cheia de fome. Uma pitada de sal, esmagar dois dentes de alho, vamos então utilizar os sacos de vácuo, sacos próprios para colocar no forno. Vamos começar por colocar os bifes bem direitinhos, vamos colocar o alho, podem usar outro tempero a gosto, mas eu acho que este funciona bastante bem e o alecrim. Basicamente agora vamos fechar, se tiver uma máquina de vácuo pode fazer diretamente com o vácuo, se não vou-vos ensinar este truque que é incrível. Uma taça com água, vamos mergulhar os bifes, mergulhamos a carne, vamos selando em cima, ajudamos aqui o ar a sair. Está fechado, está a vácuo. Este forno permite-nos selecionar a temperatura exata, eu aqui vou cozinhar a baixa temperatura, 60 graus, 60 minutos. Além das funções convencionais, este forno permite-nos cozinhar a vapor, com sensor de umidade e com a função sovíde. Nesta função nós podemos pedir a carne no ponto que nós queremos, médio, bem ou mal passado. Enquanto os bifes cozinham, podemos aproveitar para fazer outra tarefa em casa. Neste caso, eu vou fazer um molho para abrilhantar mais estes bifes. Vamos utilizar azeite, alho, coentros e mostarda de Dijon. Vai ficar incrível! Tiramos a carne do forno, está quente, vou só aqui marcar a nossa carne aqui na frigideira, a frigideira bem quente. Como viram, eu não fiz nada. A magia aconteceu toda dentro do forno. Tenro e suculento, a família vai adorar. Porque é saudável e sabe bem com a pitada do pai.